Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Caminheiro na área. Hoje um dia pra lá de especial, estou aqui no circuito Pan-Americano, a pista da Pirelli de testes. Aqui o Cleiton Souza se preparando para pegar o seu TTRS 2021. Eu também estou nessa, só que eu vou embarcar num RS5. Então qual que é o propósito desse vídeo? Eu vou apresentar pra vocês hoje o novo TTRS, o novo RS4 Avanti e o RS5 Coupé, que é essa belezona que está aqui, ó. A ideia do vídeo é dirigir todos os modelos. Claro, no primeiro vídeo eu vou fazer um panorama geral dos lançamentos. É, vou dirigir um, vou dirigir o outro, vou dirigir o outro. Então se você curte um vídeo diferenciado, já se inscreve aí no nosso canal. Todo dia tem um vídeo novo. Vem comigo! E voalá! Começamos com esse Sportback lindaço RS5. Está com novo motor, nova carroceria. Ai, me faltam palavras, viu? Vamos começar aqui, ó. Agora, quatro portas, antes era duas portas apenas Coupé. Agora, aro 20, farol LED Matrix, full LED, né? Entradas de ar no para-choque, nova grade com black piano. Realmente está muito lindo. Nessa cor cinza Daytona. E o acabamento aqui, no caso, é em alumínio. E você pode escurecer tudo isso. Mas claro que é opcional, né? Debaixo desse capozão aqui, o motor biturbo V6, que gera até 450 cavalos. Essa carroceria Sportback, realmente, é muito linda. Então, bora conferir o interior. Vale lembrar que tanto o RS5 quanto o RS4 tem muita peça similar, né? Motor, suspensão. E o interior também compartilha de bastante coisa bacana. Nova tela de 10 polegadas agora. Assim como o virtual cockpit. Também com novas funções. Sensacional. Vale lembrar que agora também tem carregador por indução. Ou seja, estão aprimorando a joia rara. Agora, meu filho, prepara o Wi-Fi que a internet vai cair. RS4 Avanti. Sensacional. Por muito tempo, considerada a perua mais rápida do mundo. E agora está correndo atrás do prejuízo, né? Olha só os detalhes. Ledzinho na porta, quando abre. O couro, a Alcântara, né? Muito legal, cara. O painelzão, tudo digital. O comando do ar-condicionado. Agora, a nova tela tem os comandos, né? Além do drive select, ele também é touch. Então, você comanda todas as configurações do carro nessa telona aqui de mais de 10 polegadas. E se você está curioso para saber o preço disso aqui, cara. Para ter tudo esse luxo. Prepara a goiaca, compadre. Que é a RS4 dessa aqui, ó. 585,990. Mas se você curte mais o Sportback, vai preparando que ele é um pouquinho mais salgado. 605,990. Ah, mas eu confesso que meu coração bate forte nessa perua aqui, viu? Vai no shopping, vai no mercado, vai para o meio para passear. E se precisar, tem um track day. Bora conferir o TTRS? TTRS, o verdadeiro cartizinho da moçada. Nova asa traseira. A gente vindo aqui para o interior sem grandes novidades, né? O carro também tem os modos de pilotagem. Onde você comanda tudo pela virtual cockpit. O interior é um pouco mais simples que das outras RS, né? Então, eu acho ele mais esportivo. Porque esse é mais esportivo, não tanto para agradar a família e sim. Mas para brincadeira. A nova frente, com a nova grade, entradas de ar e tudo mais. Se você está interessado num caramba desse aqui, pode preparar com R$442.000. Volante. Lembra da I8, não lembra não? É só isso. O motor é uns 5 cilindros que gera até 400 cavalos. E é isso, tabulento. Se você curte vídeo diferenciado, se inscreve no nosso canal. E claro, essa semana está recheada de álcool. E hoje é só o amarelo. Fica ligado, gente. Amanhã tem mais vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.